É com a mão que o padre põe a mão na água e pede o ritual que ele mergulhe a mão na água, que ele molhe a mão na água para fazer a bênção da água batismal. Essa água que depois ele com a mão vai derramar sobre a cabeça da criança. E para que a criança assuma na sua mão a construção do reino, ela recebe da mão do pai que vai lá na vela do Círio Pascal, ela acendeu a vela e põe a vela na mão da criança, na mão do padrinho e da madrinha. A responsabilidade está na sua mão. Na Eucaristia, além da mão do padre, é a sua mão que recebe. Por isso é uma pena quando alguns dizem, ah, porque não pode receber a comunhão na mão. A igreja diz que você é livre. O Papa diz que você é livre, você escolhe, na boca ou na mão. É uma pena que muitas pessoas não recebam na mão. Porque a mão humana é o grande símbolo da criação de Deus. Por isso que está na nossa mão a impressão digital, a marca, o DNA. A marca de que você é de Deus, que você é único, está na sua mão. Nós estamos na mão de Deus. Por isso que a mão humana não tem nenhum instrumento no mundo que é capaz de reproduzir os 54 movimentos diferentes que ela faz. Tem máquina que reproduz o olho, o ouvido, a perna, o coração. A mão não. Inclusive, o único implante feito de mão, até hoje na história só tem um caso, assim mesmo, foi rejeitado. Há uma marca, uma marca especial. Tchau.